Chegou a hora do fichamento, quem fica com o título do Nã? Quantas fichas do São Paulo e por favor? Agora é pra ver quem tem coragem. Ai, ai, ai. Quero ver a zica reversa se nós teremos aqui, vamos ver. 7 a 3 pro São Paulo. 7 a 3 pro São Paulo. O tempo que foi dado a decisão da Copa do Brasil, pra mim, inferior ao que deveria ter sido dado. Ô Galindo, você pegou o intervalo, hein? Não, não é a forma, é um palpite. Não vou dar palpite. Ô Galindo, Galindo, joga em toma do intervalo, Galindo. Então a gente vai colocar o palpite do Vitor Birner, ele tá dando all-in no São Paulo. Não, mentira, ele deu 9 a 1 pro Flamengo. Isso é mentira. 9 a 1 pro Flamengo. Ele deu 9 a 1 pro Flamengo. Ele deu 9 a 1 pro Flamengo. Peraí, qual vai ser... Vocês aí então decidam qual é o palpite do Birner que vai ser printado. 9 a 1 pro Flamengo. Ele vai arreglar no fichamento? Opa! Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Está chegando a hora. Quem será o grande campeão da Copa do Brasil? O São Paulo ou o Flamengo? Temos aqui os palpites do programa Futebol 90 da ESPN Brasil. Já vou dar os créditos de vídeo aqui pra ESPN Grupo Disney. Link na descrição. ESPN, canal aqui do YouTube. E é o seguinte, né, cara? Pra você aí que é flamenguista, que ainda acredita no Flamengo, comente aqui e deixe o seu palpite nos comentários. Eu ainda acredito, cara. Faltam 90 minutos e no futebol tudo é possível. Amanhã o Flamengo pode ir no Morumbi e fazer um grande jogo e calar o Morumbi, simples assim. E calar a imprensa do Brasil. E já está dando o título para o São Paulo, né? Já pensou, galera, vencer o São Paulo dentro do Morumbi? O São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Já o Mengão é tetracampeão e estamos em busca do Penta. E é o seguinte, cara, além dessa final da Copa do Brasil... Então agora sim, vamos aqui pro vídeo. Simbora! Agora vem cá. É. 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 Vídeos, cara. É. Vídeos. Vídeos. Para quem é mais pesado perder o título? O lado que tem o ineditismo, que tem uma fila, ou o lado que está aí nessa pressão toda que a gente falou agora de março. São Paulo, é mesmo. Pessoal, para o Flamengo perder o título, vai ficar exatamente como está agora. Não, vai piorar um pouco mais. Não, vai um pouquinho. Vai piorar um pouco mais. Temporada já vai ser tratada como um fracasso, a temporada do Flamengo... Já é, né? Se o Flamengo perder, o treinador fica... Cai o Sampaoli... Não, esse daí não fica nem se ganhar. Vai no final do ano, vai embora, provavelmente. Não, o Flamengo se ganha, não tem problema. Eles mandam embora do mesmo jeito. Então, no final do ano, provavelmente vai embora do mesmo jeito. Só para lembrar que o Flamengo ontem à noite, sem jogar, ele saiu da zona de classificação para o Libertadores. Está em sétimo. Está fora, porque o Atlético-Paranense ganhou do Inter. Então, assim, para o Flamengo, eu acho que perder o título... A torcida do Flamengo esperava, como eu, uma temporada com pelo menos duas conquistas. Principalmente desempenho em campo muito melhor, independentemente dos resultados. Uma coisa ligada a outra, provavelmente. Você acha que tem um processo de letargia? Ah, se ganhar, ganhar, se perder, perdeu? É isso? Não. Acho que a situação vai ficar ruim ganhando ou perdendo. Acho que se ganhar, alivinha um pouco, mas vai terminar ruim a temporada. O Flamengo vai terminar a temporada insatisfeito, com razão, porque o Flamengo tem o melhor ali que a América do Sul, não consegue liderar pontos corridos, caiu na semifinal do Mundial, perdeu feio o jogo da decisão estadual. E perder o estadual até ia, mas não perdendo como perdeu. A maneira como foi eliminado da Libertadores, para mim, é a pior de tudo, porque perdeu um time fraquíssimo, depois de ter uma enorme vantagem, um a zero aqui e fazer um a zero fora. Então, ganhar a Copa do Brasil para o momento do Flamengo é legal. Menos mal. É isso. Menos mal. Exatamente essa é a minha definição. Menos mal. Para o São Paulo, é perder a chance de ter um jejum de títulos. O clube super empolgado, aí vão olhar para a tabela de classificação, vão olhar quatro pontos na zona do rebaixamento, a pressão é enorme. É quase mergulhar o São Paulo numa crise. Principalmente porque vai perder em casa depois de ter vencido o primeiro jogo. Então, o título para o São Paulo, nesse momento, é mais importante e a derrota para o São Paulo é mais impactante se acontecer. Não que eu goste, mas eu estou muito alinhado com o Vitor Birnen. Surpreendente. Eu não gosto muito mais. Eu acho que o São Paulo mergulharia numa crise. Eu não acho que ele mergulharia numa crise, mas a tal chave... Há uma empolgação, há uma ansiedade, vou dizer melhor. Há uma ansiedade pelo que pode acontecer no domingo. Só que o que você fez até aqui, o que não acontece do lado do Flamengo, que o Flamengo não joga de bola, que o Flamengo se sabota, que o Flamengo tumultua o seu ambiente, o que o Flamengo parece não ter condição de reagir em campo e você enxergar que o Flamengo pode fazer isso para cima de você, você num momento em tese um pouco mais de paz, não vou falar de bola, favoritismo, eu acho que você começaria a se questionar e voltaria àquele filme, não ganha nada, tantos anos, esse time chega, não morde, não conquista, não carrega o que é o gigantismo de São Paulo em finais, pode começar uma série de questionamentos. Eu estou com bem, né? Um possível título do Flamengo, margem mínima, gol, pênalti, como seja, ele vai gerar uma festa óbvia. Parece que tudo caminha para a tragédia e você reverter, vai gerar uma festa óbvia no domingo. Na segunda, na terça, o torcedor não esqueceu o que tem sido a temporada do Flamengo até aqui, até porque quando você coloca a temporada do Flamengo numa perspectiva ali sobre a mesa, se você virasse lá em janeiro e falasse que vai salvar a Copa do Brasil no jogo de volta para reverter a vantagem do adversário. É pouco. É só isso? É só isso aí, trocando de técnico, contratando de baciar, nada funciona. É pouco, é pouco demais. As perspectivas são muito diferentes de São Paulo e de Flamengo. Vai encher a barriga ali, domingo, vai dormir bem segunda, terça, quarta-feira vai lembrar da crise que tem ali. A pressão no São Paulo é maior. A diferença é que nesse momento a pressão para o São Paulo é positiva, do Flamengo é negativa. Mas eu acho que a pressão, ô Brino, mas a pressão para o São Paulo sempre foi positiva. Não é negativa. Não sei, cara. É positiva. Mas eu falei que é positiva. Não, não, mas você falou agora é positiva. Não, eu acho que sempre foi, sabe por quê? Porque é melhor você ter uma expectativa de ganhar título do que perder. A expectativa é uma coisa a seguinte, a expectativa é que se vive com o torcedor. A expectativa é que se vive dentro de um vestiário, ela é diferente. Aí a expectativa do Flamengo sempre foi mais pesada do que a do São Paulo. Zé, para você entender o que eu estou dizendo, o clima pré-jogos contra o Palmeiras, nessa mesma Copa do Brasil, quando a gente fala de pressão, do perfil da pressão, do ambiente pré-jogo, era muito diferente do que é hoje. Naquele momento, você perguntava para o São Paulo, vai ganhar, não sei o que, mas na verdade a maior parte achava que o São Paulo não ganharia, principalmente depois que foi sorteado a decisão no Allianz Parque. Sim, mas a pressão é lá. Nesse momento a maior parte acha que ganha. Mas a pressão ela aumenta, porque o São Paulo, eu não vejo pressão, eu vejo expectativa de título. Quando o adversário, por exemplo, você está falando do Palmeiras, o Palmeiras é mais forte. Então você fala, pô, o Palmeiras é mais forte e tal, então se ganhar, pô, se ganhamos o Palmeiras, ótimo, a expectativa foi lá para cima. Por que que hoje ela pode ser negativa? Negativa não, essa expectativa é muito grande. Por quê? Você está diante de um Flamengo que não te dá confiança nenhuma. É o primeiro jogo. Que não te dá, você tem uma vantagem e tal. Você construiu isso. Você construiu isso. A expectativa é muito grande. Se você jogasse contra um Flamengo no nível do Flamengo que a gente estava esperando, essa expectativa não seria tão grande assim. Concordo. Porque você, pô, estou enfrentando o Flamengo. Então assim, eu acho que a expectativa do São Paulo, em termos de torcida, é essa de frustração. Essa caso tenha uma derrota de frustração, de expectativa de, ah, pô, o vestiário, isso e aquilo. Mas dentro do vestiário, eu acho que assim, estou falando de cabeça de jogador, a pressão em cima do Flamengo, ela é muito maior. Ela é muito maior. Porque nós começamos o programa hoje aqui falando sobre o Vasco, o ambiente do Vasco. Não, calma, pô. Zeca, vai dormir, Zeca. Como chama? Ela dorme aqui a tarde. Dona Marluz. Dona Marluz, põe o Zeca para dormir aí, tira a camisa do Zeca, do Vasco. Por que eu vou estar nisso? Não, porque é o que eu estou dizendo. Deixa o cachorro lá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, como foi o ambiente do Vasco num jogo contra o Curitiba? Nós estamos falando sobre torcida, aquela coisa que todo mundo, pô, joga mais leve e tal. Eu acho que esse é o ambiente do São Paulo. Vai jogar mais leve, é um ambiente positivo. Entendeu? Então isso é uma coisa boa. Seria ruim jogar da forma que joga o Flamengo, pressionado, treinador, que não sabe o que fazer. Só que esse ambiente positivo pode reverter caso o Flamengo faça um gol rápido, né? Daí se transformaria em pressão a favor do Flamengo. Faz o diretor que vai morder a virilha do torcedor. Ah, mas ele é... Eita! Não, eu estou falando o que é verdade. Caramba! Você tem que lidar com esse tipo de coisa. O jogador do Flamengo hoje, eu tenho certeza que o jogador do Flamengo hoje está preocupado não, mas ele pensa. O que ele vai responder no pós-jogo se alguém vier para ele e falar assim, ó, atrapalhou o fato do Braz ter brigado durante a semana? Tudo isso joga. Tudo isso é levado, então. Tudo externo é perguntado, coletivo e tal, todo mundo pergunta. A expectativa do torcedor é uma e eu acho que ele tem que pensar realmente e imaginar títulos. O jogador quando vai para o campo, você acha que o jogador não pensa? Pô, quantas e quantas vezes vou fazer o gol do título, vou chegar aqui, vou tirar uma bola, vou dar um passe. Os caras pensam isso o tempo todo. Aí você entra em campo, você começa a ver a expectativa, o ambiente, você muda um pouco, aí você já liga o botão lá de concentração e aí a concentração é nas suas funções dentro de campo, mas até então o jogador trabalha dessa forma. Eu acho que o São Paulo tem todo um ambiente positivo e o que pesa muito o caso, é porque o São Paulo conseguiu reverter tudo isso, quem poderia imaginar que o São Paulo fosse jogar no Rio e saísse de lá com uma vitória, da forma como saiu. O São Paulo tirou o Palmeiras, o Corinthians e já tem uma vantagem sobre o Flamengo. Depois de quase ser eliminado pelo Sporting, né? Por isso que eu estou dizendo. Vai se comparar com o Atlético em 2014 só? Possivelmente, né? Porque o Atlético tirou o Corinthians, tirou o Flamengo e campeão em cima do principal rival ali que era o Cruzeiro. Possivelmente. Grande, hein? Eu estou nessa linha que... É um baita feito, será um baita feito do São Paulo se acontecer. Eu estou nessa linha que a pressão para o São Paulo é positiva porque eu encaro com uma oportunidade para os jogadores. Eu não vejo um peso ali, sabia? Eu acho que a geração tem a oportunidade de entrar para a história. um título inédito e merecendo chegar até essa final, merecendo construir a vantagem no Maracanã, sendo mais time. Uma grande história também, pessoal, do Dorival. Tem Dorival, tem Lucas chegando, trazendo algo novo para o São Paulo. Eu estou muito na linha do Zé também. Eu acho que internamente, os jogadores do São Paulo estão motivados e precisam estar concentrados. Eu acho que o ponto é esse. O Dorival já falou isso após a vitória. Vai ter correndo a mais no Morumbi. Sim. Porque do outro lado tem um time que está acostumado... O que pode pesar é o Flamengo chegar e ganhar de 3 a 0. Aliás, só uma coisa. Aí é uma coisa que você fala. No meio de tantas notícias ruins, você falou que o Flamengo ganha o jogo, tem a volta do Arrascaeta. Sim. E eleva automaticamente o time. Subiu. Está assistindo ou não está o programa? Olha o Zeca, rapaz. Cadê o Zeca? Está assistindo? Deixa ele aí. Deixa eu ver. Não vou pegar não. Deixa ele aí. Olha o Zeca. Está com uma cara meio brava. Foi na hora da pilha do Zeca. O Zeca, rapaz. Não pode mostrar o Zeca? Ele está com o braço na tipóia de tanto fazer cinco gols. Está com a patinha ali meio assim. Foi feliz, né, coitado? Nove anos só. Nove anos. Não nada. Só sofrendo, só chorando. Só sofrimento. Só sofrimento. Mas está tendo motivos para ser feliz. Assim como o torcedor do Flamengo pode ter esses motivos, que eu falei ainda de Felipe Luiz e falei de Luiz Araújo. Aliás, eu ouviu a subiu. Tem vídeos. Vamos ver vídeos. Vamos lá. Faz o complemento aqui. Vamos lá, vamos lá. Você complementa. Depois. Domingo da F90. Boa tarde para vocês que estão assistindo. Acabei de ouvir o Renato falando ali. Podem printar. Campeão brasileiro não vai ser o Botafogo. Eita. Vai ser o Grêmio do Renato Gaúcho. Ah, é isso? E domingo, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Um abraço para vocês. Tamo junto. Se ganhar leva grana, né? O pessoal falando do quarteto. Fogão. É um quinteto. Temos o Gerson também nessa conversa. É o quinteto que enchi os olhos do torcedor com relação... Você vai com os cinco? Na época do Jorge Jesus. Então, assim, com todo respeito, eu aprendi já há alguns anos a não duvidar desses caras. Sim. Você começou a duvidar. E aprendi esse ano a não duvidar negativamente também depois do jogo contra a Olimpia. Antes eu tinha dúvidas negativas. Eu não tinha só... Pode ser que sim, pode ser que não, Zé. Mas jogar não é provável, talvez. Zé, aprendi tudo. Mandar um abraço para o Kleber Machado, nosso amigo. Jogar com esses cinco jogadores... Hoje sim, hoje não. Hoje sim, hoje não. Qual é o quinteto? Quando eu puder complementar... Gerson viu o jogo. Qual é o quinteto? Ah, tá nervoso. Tá nervoso, tá nervoso, cara. Deixa o Vitor Birner complementar. Jogar com esses cinco jogadores... É... All-in. Loteria. Qual o quinteto? Como é que é? Não, peraí, 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 peraí. All-in. Jogando esses cinco jogadores é all-in na vitória do Flamengo? Não. É, apostou tudo. É, apostou tudo. Você estava... Pode perder, Tuis. Eu pensei que você estava apostando na vitória do Flamengo. Não, 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 não. Ah, então tá bom. Não, não, não. É aquele jogo pôquer. Ah. Mas você puxou ali uma dama em um 10 e jogou todas as suas fichas. Ah. Porque quem vai marcar? Como é que é o quinteto? Um time bem treinado. Gerson. Gerson. Ah. Arrasca, Everton, Ribeiro, Gabigol e Bruno Henriquez. Esse time não entra em campo. Nenhuma chance. É mesmo? Você crava isso? Muito ofensivo. Ó, ó. O Gerson joga. Nenhuma chance. O Gerson, com o São Paulo, ele tudo... Você lembra o que ele falou na coletiva? É videogame? Mas você lembra o que ele falou na coletiva? É videogame? Mas como é que foi a formação no último jogo? Ele não foi com o Everton por uma opção que ele... Ele falou, eu queria ter os três caras, né? Bruno, Gabi e Pedro. Porque eu vi que eles fazem muitos gols. Muitos gols. Você conhece. Ele falou alguma coisa assim. Você conhece. Não tomou necessariamente, tinha uma lógica. Qual a chance disso dar certo? Ah, e é outro papo. Qual a chance da formação da semana passada, sem o meio de criação, sem o meio de campo dar certo? E ele foi. Com todo o respeito. Da cabeça dele, você duvida? Perfeito. Exuberante. Porém. 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 O Pedro roda nessa, né? Porém. Pedro sai? Gerson joga o quê? De segundo ou joga com um só? Não, com essa formação ele joga de segundo. Ou 4-1-3-2. Vai saber. O Arrascaeta ele vinha usando quase como um segundo atacante, que não era atacante, que podia achar espaço. A ver onde ele vai acomodar o Arrascaeta voltando de lesão. O Pulgar não joga? Não, joga. Joga. Vai resolver tudo. Vai ter que resolver tudo, né? Vai lá, Pulgar. É o jogo na vida. Pulgar e Gerson contra o São Paulo no Morumbi. Eu vou explicar o que eu sou para o São Paulo, porque quem gosta de futebol... Eu paro para... Eu não sei que o time apague... Os grandes historiadores do São Paulo. E não tenha acontecido isso no mata-mata. O São Paulo é um time extremamente... A virtude do São Paulo é um time positivamente, extremamente operário. O time operário. É um time onde todo mundo cumpre funções, sabe o que fazer, todo mundo marca muito. Até a chegada do Lucas, era um time basicamente operário, com o Luciano, tecnicamente, um pouco acima da média, um pouco mais malandro, onde o centroavante, o Caleri, é operário. O Rato é bom jogador, é operário. O Nestor pela esquerda, é operário. O Pablo Maia, volante de boa qualidade, é operário. O Alisson é extremamente operário. É quase a alma do time, de tão bem que tem jogado. Todo mundo no São Paulo corre muito. Quando chega o Lucas, o Lucas agrega técnica ao time, qualidade individual. Um jogador faz a diferença que sem a bola, também é operário. Desse time do Flamengo, que a gente citou, o Gabigol faz a diferença, não é operário. Tem um aqui para o intervalo, hein? O Rascaeta, não é operário. Posso só acrescentar uma coisa aqui. Acrescente e vamos para o break. Você não concorda comigo? Não, não, não. Só acrescentar, eu concordo. Não pique, hein, Zé? Mas eu vou acrescentar uma coisa que o Lucas trouxe e que no Flamengo hoje é difícil de encontrar. Liderança. Ah, bom ponto. Ah, tem muito líder aqui. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Vai ter fichamento hoje. É videogame? Pitches. Chegou a hora do fichamento. Quem fica com o título do Nã? Quantas fichas do São Paulo e... Agora é para ver quem tem coragem. Ai, 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 hein? Quero ver a zica reversa se nós teremos aqui. Vamos ver. 7 a 3 para o São Paulo. 7 a 3 para o São Paulo. 7 a 3 para o São Paulo. Pedro Ivo. Você acha que vai ter zica reversa aqui? Eu acho que vai. Ai, 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 hein? 6 a 4. 6 a 4 para o São Paulo. 6 a 4. 6. Eu vou com o Donan. 7 a 3 para o São Paulo. Mais que o dobro? 6 a 4 São Paulo. 6 a 4. Então agora... Assim que é bom. A estrela maior é a sexta-feira. Zica reversa. Diretor, câmera. Corta nele, diretor. Com uma cara pensativa. Isso, diretor. Que isso, diretor. Ainda fumaça dessa cabeça. O Elton está vendo o programa? Eu pagaria por essa figurinha. Eu também. Ele assim. Olha só. Olha aqui. Nossa, parece um intelectual da bola. Não adianta mudar porque o Galindo tem gravada aí. O Galindo já mandou aqui. Tem gravada do intervalo. Não adianta mudar, hein? Por favor. A caneca preta, a camisa vermelha e o verde é branco. Você pegou a referência? Ah, eu entendi. A caneca de novo, Vitor Bini. A caneca. Que cor é esse blazer? A caneca preta. Que cor é o blazer? A caneca preta. Branco? A caneca preta. Nossa, eu for de que você lava suas roupas em casa. Opa! Que macharia. Vamos lá, pessoal. Apesar que o São Paulo tem um uniforme de treino com essa cor. Ao nível de loucura, de distorção da informação. São Paulo tem um uniforme de treino que é essa cor aqui. Com essa caneca aí. Vitor Bini, é seu palpite. Vamos lá, seu palpite. Devido ao enorme desrespeito que eu sofri nesse local hoje, e ao tempo que foi dado a decisão da Copa do Brasil, pra mim, inferior ao que deveria ter sido dado, eu não vou apostar. Galindo, você pegou o intervalo, hein? Não, 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 palpite. Não vou dar palpite. Galindo, Galindo, joga e dê uma do intervalo, Galindo. Então a gente vai colocar o palpite do Vitor Birner, ele tá dando all-in no São Paulo. Não, mentira, ele deu 9x1 pro Flamengo. Isso é mentira. 9x1 pro Flamengo? Ele deu 9x1 pro Flamengo. Ele deu 9x1 pro Flamengo. Ele deu 9x1 pro Flamengo. Caramba, que teve isso aqui. Vai ter troco. Vai ter troco. Vai ter troco. Vai ter troco. Seja bem-vindo ao Futebol 90, é que é coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Birner, seu palpite. Vitor Birner. Sabe que no jogo de idade eu apostei 6x4 pro Flamengo. Sim, e errou, e errou. E agora? Eu deveria repetir o palpite. E aí? Porque eu sou uma pessoa insistente, às vezes. Ah, ou você quer repetir o desfecho. Galindo, você tem aí no intervalo, né, Galindo? Nós vamos gastar mais tempo esperando o meu palpite do que a gente gastou. Vamos lá. Bora, Birner. Será, ei? É importante. Vai, vai. Vai lá. O povo quer saber. Coragem. Olha a gente, o povo que te ama. Será que eu vou na mística, na razão, vou no quê? Filho, filho. Eu vou manter a coerência jornalística. Quê? Então vai embora do programa de coerência. É, não, essa é a cadeira aqui. A cadeira onde senta a prática. No pico. Vai. Olha, como o São Paulo ganhou o primeiro jogo e tem dois resultados a favor, em três possibilidades, obviamente falando só de vitória e empate, ou vitória do outro lado, isso é 6x4 para o São Paulo. Opa! Sai, meu. Nasceu. Nasceu. Ai, 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 ai. Mudou tão rápido assim. Eu devia ter apostado na categoria individual do Flamengo. Vai lá. Mudou tão rápido assim. E você pode esperar, Dona. Ninguém votou no Flamengo. Assim que é bom. 6x4, São Paulo para Vitor Birder, Zé Elias e Pedro Ivo, eu e Donan. Vamos de 7x3. São Paulo, printa aí porque ninguém cavou o Flamengo, hein, rapaz? A minha fé é que o dia essas fotos vão mudar. Aí, galera. Assim que é bom, cara. Porque se o Flamengo vencer, o Flamengo vai calar a boca do Brasil inteiro, da imprensa inteira e também a nossa boca, né? Porque, assim, muitos flamenguistas, é o meu caso aqui, tá? Mas muitos flamenguistas não estão acreditando nesse título. E é compreensível porque o Flamengo não tem dado motivos para muitos acreditarem nesse título, né? Pelo futebol jogado. Só que o São Paulo, o São Paulo também, cara, oscila bastante, né? Vai que amanhã o São Paulo faça um jogo ruim e o Flamengo faça um jogo excelente. E o Flamengo é campeão, de repente, em cima do São Paulo. Cara, vai ser demais. Já pensou esse título, cara, em cima do São Paulo, dentro do Morumbi lotado, galera? Calando o Morumbi. Será épico. Já pensou nesse feito, cara? É difícil? É. É muito difícil. Dá para acreditar? Um pouquinho dá, né? Dá. Tem que acreditar. Cara, o torcedor que é muito otimista sempre irá acreditar no Flamengo, né? Pois é. Eu sei que o Flamengo não convence, que o Flamengo não joga bem. Só que, cara, eu não sei, eu me transformo, cara. No dia do jogo eu sempre vou acreditar. Então, galera, resumindo, se o Flamengo for campeão, irá calar a imprensa do Brasil inteiro, cara. Porque todo mundo já dá o título para o São Paulo. Só que, calma, faltam 90 minutos. Se o Flamengo fizer um gol no começo do primeiro tempo, a pressão muda de lado. O Morumbi irá se calar. Eles irão ficar com medo, cara. Porque eles nunca ganharam a Copa do Brasil. O Flamengo tem quatro. Tudo isso faz parte, galera. Como eu quero esse título, cara. Como eu quero esse título. Porque tem muitos São Paulinos zoando o Flamengo. Falando que o São Paulo já é o campeão. Tem São Paulino aí igual o Cicinho, colocando a faixa de campeão da Copa do Brasil. Flamengo, por favor, vença. Por favor. Queremos muito esse título. Não só pelo fato de zoar. Porque queremos muito esse título. Só por isso. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho